É da Aquecida, pra acolá, eu perigo na pele de água, no sul. Na semana mais, daí cedo. Nem mais, ninguém morreu. Eu vou chutar, atriz de terra. Meu pai cc, vai lutar, guerra, uma parte pequena, eu vou chutar uma manhã, entendeu? Eu não quero cunha, sei que isso que legal né naquela casa morreu meu pai bravo eu acompanho meu pai arco de chuva a guitarra a briella nosso colar tá legal então eu coia isso que sim desculpado lado da manhã Tá bom?